Esse foi o primeiro carrinho que eu consegui comprar. Verdade. Com quantos anos? Ah, eu tinha 19, não sei. Eu tive que vender uma moto, uma CG125. Pô, vocês sabem o que é uma CG125? Comprada no... Comprada no carnê. Esse povo não sabe o que é a CB400. Um carnê laranja, não, 125. O carnêzinho laranja que eu tinha, ficou pagado do mês. Aí depois tive três acidentes com a moto, vendi a moto e consegui comprar um desse aqui. 1974. Você tinha quantos anos? Tinha 19, acho, 20, não lembro. Mais ou menos isso. É que a verdade é a seguinte, o César começou a querer buscar tudo muito cedo. A mãe que trabalhava numa fábrica têxtil. Isso. Mas o César já sabia o que ele queria, por onde ele iria. Ele olhou pra vida e falou o seguinte, ó. É lá. Sabe o que que é, Geraldo? Minha mãe foi um grande exemplo porque ela foi uma guerreira. Minha mãe trabalhava de dia e trabalhava de noite. Em casa, costurando e ganhando dinheiro. Aquilo, até hoje, é a minha referência, como vida, como inspiração, como tudo. E eu sabia que eu queria trabalhar. Principalmente, a minha história começa com 13 anos de idade trabalhando, pra poder ajudá-la. Porque a gente chegou a ter luz de casa cortada. Ela sozinha, pra sustentar três filhos, era bastante difícil. Sempre foi. Mas ela foi uma visionária, eu sempre digo isso, de sair do interior. Porque, depois, com a minha experiência, com a minha maturidade, é que eu percebi, né? Eu entendo mais isso hoje. E ela deve ter pensado o seguinte. Falei, se eu continuar aqui, os meus filhos não vão ter futuro aqui. Pelo menos, acho que talvez em São Paulo, ainda existia aquele sonho dourado da cidade grande, né? De vir pra São Paulo e tentar algo melhor. E ela tinha razão. Então, eu quis trabalhar pra poder ajudar em casa mesmo, nas despesas. Então, foi aquilo que foi me movendo. E até eu descobri exatamente o que eu queria, onde eu poderia despertar algo que Deus pudesse me coroar com talento. Mas eu sempre digo também, Deus não te dá um talento, independentemente da sua profissão. Você não tem um talento único. Nas dificuldades, você descobre que você tem diversos talentos. Ah, tem um outro detalhe que eu quero incluir aqui. Quer ver? Esse aqui. Sabe o que é isso? O que nós temos aí? Qual que é a surpresa da vez? Aqui nós temos um patezinho de pimenta biquinho defumada. Olha que beleza. E aí eu vou colocar aqui só pra dar uma... Será que você sabe dirigir, César? Lógico. César, filho. Você dirige o quê? Aqui? Aqui? Lógico que sei. Por favor. Como não? Você tá brincando comigo? Entra. Você acha que eu tirei carta por onde? Por correio? Mas não sei. Mas hoje tudo automático, tudo... Ah, mas isso tá falando... Isso pra geração passada. Entra aí com você. Mas isso aqui tá... Tem um passageiro com você. Tá zero. Isso aqui tá zero. Olha que... O que é que o Cebolinha tá fazendo aqui? O que é que o Cebolinha tá fazendo aqui? Ué, você não desenhava o Cebolinha, pô? Ah, eu fui lá... Assim... Além de tudo, Geraldo... Diga. É... Apesar de ser um cara... Hum... Diga. Eu diria pra você... Bem... Eu sempre fui muito tímido. Mas ao mesmo tempo também fui muito ousado. Sempre? Eu bati na porta do Maurício de Souza. Ah. E falei pra ele que eu queria desenhar. Que eu já desenhava algumas coisas. E aí o Maurício falou assim, mas cadê a Mônica? Cadê o Cebolinha? E aí ele me ensinou a desenhar os personagens dele. Se o César Filho sabe desenhar a Mônica ou o Midu, qualquer coisa assim, é lógico. Ele passou na Escolinha do Maurício muito tempo atrás, quando o estúdio era no prédio da Folha, aí no primeiro estúdio nosso. E ele aprendeu a desenhar. Ele tava treinando pra fazer concorrência comigo. Eu imagino. Daí ele saiu pro outro lado, saiu pro televisão, saiu pro produção e tudo mais. virou uma celebridade e eu do outro lado fiz o que eu pude. César, um abração. Só quem tem história. É. Por que as fichas telefônicas, César? Porque... Ó, Geraldo. É assim. É... Isso aqui me traz a lembrança da minha mãe. Porque minha mãe trabalhava e ela comprava um pacote de fichas telefônicas da CTB, que é a Companhia Telefônica Brasileira. E aí, todos os dias, eu tinha que chegar na escola, eu ia a pé pra escola. E ao chegar na escola, eu tinha que pegar no orelhão, ficava na ponta do pé, que o orelhão era alto pra mim. É... E eu tinha que ligar pra ela pra falar. Mamãe, cheguei na escola. O telefone dela? 516344. 516344. 516344. Eu nunca mais esqueci o telefone. E a mesma coisa na volta. Quando eu chegava em casa, eu tinha que chegar. A gente não tinha telefone, óbvio, porque era algo muito caro. E aí, eu tinha que chegar em casa e ligar de volta pra dizer que estava de volta e que estava seguro em casa. Quando eles... Elvo...